Pois é, o negócio é o seguinte, informação que acabei de receber, estava na redação, até o nosso Fabrício Calazano falou assim, sério? Olha, poucos detalhes estão separando o anúncio oficial da contratação do Fábio pelo América. Poucos detalhes. O negócio está caminhando muito bem, principalmente de ontem para hoje, e pouquíssimos detalhes estão separando o Fábio do América. Eu até brinquei com uma fonte, já marcou o exame do Fábio, porque é de praxe você fazer exame quando é contratado por um clube, ele até riu. Então, poucos detalhes estão separando, neste momento, o Fábio do América. As partes estão muito animadas, mas muito animadas mesmo. Eu conversei com algumas pessoas, eles estão muito animados. Então, nos próximos dias, ou diria até nas próximas horas, poderemos ter a confirmação da contratação do Fábio pelo América, o Fábio ficando em Belo Horizonte e sendo goleiro do América, principalmente na Libertadores do América.